O Sertão inspirou escritores e cineastas brasileiros. É palco e personagem de obras que alcançaram reconhecimento internacional. A gente relembra de algumas delas na coluna de Nelson Mota. Grande inspiração de escritores como Guimarães Rosa e Graciliano Ramos e de cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, o Sertão é um dos cenários mais fortes do imaginário brasileiro. É o nosso faroeste, onde a aridez da paisagem é o campo fértil para paixões e tiroteios na eterna luta do bem contra o mal. Em 1953, o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, foi o primeiro a fazer sucesso internacional, ganhando o prêmio de melhor filme de aventura no Festival de Cannes e lançando o Nordester, que era um gênero que misturava o Nordeste com o Western e gerou uma enxurrada de filmes. O mundo sertanejo dos cangaceiros inspirou incontáveis filmes de dramas sangrentos de vingança a comédias hilariantes, como O Cangaceiro Trapalhão, de Renato Aragão. E até pornos chanchadas do Sertão fizeram sucesso no início da década de 70, como as Cangaceiras Eróticas e a Ilha das Cangaceiras Virgem. Vamos, tira a roupa. Eu quero minha mãe. Em 1964, Glauber Rocha virou o sertão pelo avesso em Deus e o Diabo na Terra do Sol, misturando cangaceiros, abiatos e jagunços num dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. O sertão não virou o mar, nem o mar virou o sertão. Mas continua como inspiração dos melhores talentos das novas gerações, em filmes como o sofisticado Baile Perfumado. E você se pode dizer que história é essa que o Abraão quer filmar? E a comédia Árido Movie, os dois de Lírio Ferreira, que mostram uma nova visão do sertão em uma linguagem moderna de drama e comédia. Além do histórico Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, o sertão foi cenário de vários filmes baseados em Guimarães Rosa e de uma das melhores séries brasileiras de todos os tempos. Também era um cabra de mão certeira. Com o grande sertão Veredas, dirigido por Walter Avancini em 1985. Vá. Eu espero aqui até que sua função termine. Como dizia Guimarães Rosa, o sertão é onde manda quem é forte com suas astúcias. É onde Deus mesmo, quando vier, que vem armado. O sertão é do tamanho do mundo. E continua em eterno movimento, com a história de um vaqueiro que queria ser estilista de moda. Eu pensei em Rosa Choque. Rosa Choque é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fábrico de roupa. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. E a seguir tem Conversa com Bial. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri